Os resultados da Caixa atingiram no terceiro trimestre de 2024 um valor de 1.369 milhões de euros, mais de 38% que o ano passado e neste mesmo período, relativamente a dividendos, portanto relativamente aos primeiros 9 meses deste ano, entre dividendos e RCI pago ao Estado, a Caixa entregou 1.527 milhões de euros. O que dá cerca de 4.5 mil por dia de dividendos e de RCI relativamente aos anos de 2023 e 2024, mas que na base de Caixa foram entregues e entraram nos cofres de Estado este ano. As entregas para 2025 deverão ser semelhantes, enfim, deverão estar dentro desta magnitude. Nós não fazemos muita futurologia, mas enfim, uma vez que as entregas de 2025 são com base nos resultados de 2024, é relativamente seguro estimar o intervalo à volta do valor que ocorreu em 2024 para 2025. Como factos igualmente importantes, ou bastante relevo, o facto de a Caixa atingir o maior volume de negócios de sempre, atinge também o maior crescimento do volume de negócios na banca portuguesa, portanto é o banco que cresce mais no seu negócio em Portugal, atinge uma carteira de crédito à habitação significativa, com uma produção média de 308 milhões, como vamos ver com uma especial ênfase neste terceiro trimestre e também neste mês de outubro, onde a produção tem valores bastante elevados. um crescimento na carteira de crédito em todas as áreas, evidenciando um forte apoio à economia e também um crescimento muito significativo dos clientes digitais, mais cerca de 100 mil e mais cerca de 160 mil em termos de mobile.